Gravando ao vivo, Everton do Wesley De onde? Canal Senuquia do Recanto Wesley do Everton, ao vivo, canal Senuquia do Recanto É o canal Senuquia do Recanto, direto do Padre Pé de Manga Ao vivo Patrocínio Pé de Manga E Capas Tabosa Curtam aí no nosso canal Senuquia do Recanto Se inscrevam, nos ajudem a divulgar Ajudem a divulgar a Senuquia do Recanto Senuquia Brasileira Senuquia, bares de Senuquia do Recanto das Eimas Ajudem a divulgar a Senuquia do Recanto das Eimas O Wesley do Everton, direto do Padre Pé de Manga Patrocínio Capas Tabosa e Padre Pé de Manga Carlos Augusto Patrocínio Capas Tabosa e Padre Pé de Manga Ao vivo Esse presente O homem da churrasqueira é o nosso amigo Carlos Augusto Patrocínio Capas Tabosa e Padre Pé de Manga Arriscou muito forte Sexta-feira Não, é não É não Tem jeito não Tem jeito não Quem é a primeira Quem que é a primeira Errou amigo Falei que não tem capote Eu vejo o jogo Não tem capote Jogo muito confiante Falei que não tem capote Não tem É o canal Senuquia do Recanto Errou amigo É o canal Sinoquia do Recanto Patrocínio ao vivo Chega nosso amigo Goianin É o Goianin Ao vivo Aqui mesmo Canal Sinoquia do Recanto Patrocínio Pé de Manga É o Pé de Manga E Capas Tabosa Não entendi o jogo Compadre Não, ir lá Ir lá Opa A bola Saiu É devagar Isso é jeito Não é força amigo Agora você perdeu Cadê a onda Onde está Está bom Está protegido Olha 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 Falei que isso Não é força É jeito Voltou Para a tabela Ô rapaz Tu matou as bolas Ave Maria Enrolou Isso Enrolou Isso E aí É o canal Sinoquia do Recanto Ao vivo Mas tem mais uma chance Ainda Passou Olha o negócio Complicando Olha o negócio Complicando Meu amigo Você não esperava essa Não esperava essa Você não esperava essa Foi fácil Muita É E Que